Isso é uma cachorrada, um da aventura Quero um passinho debochado, debochado Uma pesadinha debochada, debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero um passinho debochado, debochado A pesadinha debochada É uma aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche Chega mais, me ensina O perfil é de patroa E a sarrada é de maloca Vem pro da aventura, pá Mas é um dia na mansão, outro dia nas quebradas As desafetas passam mal, o engajamento é de responsa Essa mina empoderada Os fake estão passando mal Instagram verificado e uma raba poderosa O perfil é de patroa e a sarrada é de maloca A queicada, a queicada, a queicada é de maloca A queicada, a queicada E essa música tem dona É da Liz Moura A rica de Mossoró Mas é um dia na mansão, outro dia nas quebradas As desafetas passam mal, o engajamento é de responsa Essa mina empoderada Os fake estão passando mal Instagram verificado e uma raba poderosa O perfil é de patroa e a sarrada é de maloca Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai O perfil é de patroa e a sarrada é de maloca O perfil é de patroa e a sarrada é de maloca Mas isso é Uma cachorrada Autoridade máxima da fuleiragem tá de volta É o Dan Ventura Com a pisadinha da cachorrada Vem comigo assim, vai Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado Já peguei o uísque, o lance, o baseado Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado Já peguei o uísque, abri a malada O começo é aqui, o final é lá em casa Chama as amiguinhas pra rolar areno O começo é aqui, o final é lá em casa Chama as amiguinhas pra rolar Taco, 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 taco É o barulho da bichinha matendo aqui no saco Taco, 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 taco É o barulho da bichinha matendo aqui no saco Tacu, 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 que é o barulho da bichinha batendo aqui no saco Tacu, 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 que é o barulho da tepeca batendo aqui no saco Mas isso é uma cachorrada Mas hoje é sexta-feira o bagulho tá embrassado Já peguei o uísque, foi lance o baseado Hoje é sexta-feira o bagulho tá embrassado Já peguei o uísque e abri a malada O começo é aqui, o final é lá em casa Chama as amiguinhas pra rolar a revoada O começo é aqui, o final é lá em casa Chama as amiguinhas pra rolar Tacu, 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 é o barulho da bichinha batendo aqui no saco Tacu, 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 é o barulho da bichinha batendo aqui no saco Tacu, 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 é o barulho da tepeca Taco, 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 taco É o barulho da bichinha batendo aqui no saco É a primeira banda a gravar um CD dentro de um cabaré Só podia ser arte do D'Aventura Esse carnaval não sei não, viu gente, misericórdia Mas isso é uma cachorra Com o D'Aventura Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Balança o peito, joga, balança o peito Joga, balança o peito, joga, balança o peito Ela balança o peito, joga, balança o peito Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate O swing é todo estranho e todo mal feito Mas não pode negar que isso é muito bom Esse é o D'Aventura, rapaz Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Bate com vontade Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Balança o peito, balança o peito Joga, balança o peito, joga, balança, joga, balança Ela balança, joga, balança o peito Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 ha Minha mão bate, bicho Lembrando que esse é o primeiro CD gravado dentro de um cabaré Pode registrar no Guinness Book Alô, Luna Goretti, tamo junto, vai Você quer que eu reposte no meu Instagram? Ah, minha filha, então faz um Rio sentando bem gostoso Assim, ó Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Quer bater 10k no Instagram? Diz que é globeira, tá se achando Quer biscoito, quer divulgação Quer subir na vida, nos outros pisando Ô, novinha, corre é o que liga Quer fama, quer miga, sem fazer esforço Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Sucesso da banda brava Isso é o Dan Ventura, rapaz Na pisadinha da cachorrada Quer sim Quer bater 10k no Instagram? Diz que é blogueira, tá se achando Quer arroba, quer divulgação Quer subir na vida, nos outros pisando Ô, novinha, corre é o que liga Quer fama, quer miga, sem fazer esforço Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Ai Faz um Rio sentando bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Ô Quando for mandar no inbox Não mande aquela mensagem que é paga logo, não Porque eu preciso tirar um print Tá limpa? Mas isso é uma cachorrada Quando a aventura Vem Que absurdo Tão pequenininho com a rabaduta do tamanho do mundo Que absurdo Tão pequenininho com a rabaduta do tamanho do mundo Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que joga no mundo Vixe Olha que desgrama Olha que desgrama Olha que desgrama Que absurdo, tá um pequenininho com a raba do tamanho do mundo Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Cadê laló, cadê laló? Morena, você é meu nó Cadê laló, cadê laló? Tô mais cheirosa que perfume dá de ó Estourou, cart! Muito saudável, aquele cheirinho que eu ficava muito doido, ainda ficam se rolar Quando eu te puxava pela camisa, minha cabeça girava, girava, girava E do nada eu te perdi na minha mão, hoje não logra, agora que a vida bateu Sentimento de força, eu tô errado, poderia ir pra longe, mas tô parando, amigo meu Bateu a onda era melhor Cadê laló, cadê laló? Lorena, você é meu nó? Cadê laló? Cadê laló? Tô mais cheirosa que perfume dá de ó Cadê laló? Cadê laló? Lorena, você é meu nó? Cadê laló? Cadê laló? Tô mais cheirosa que perfume dá de ó É da aventura Vem! Momomão e saudável, aquele cheirinho que eu ficava muito doido, ainda ficam se rolar Quando eu te puxava pela camisa, minha cabeça girava, girava, girava E do nada eu te perdi na minha mão, hoje não logra, agora que a vida bateu Sentimento de força, eu tô errado, poderia ir pra longe, mas tô parando, amigo meu Bateu a onda era melhor Cadê laló? Cadê laló? Lorena, você é meu nó? Cadê laló? Cadê laló? Tô mais cheirosa que perfume dá de ó Cadê laló? Cadê laló? Lorena, você é meu nó? Cadê laló? Cadê laló? Tô mais cheirosa que perfume dá de ó Ô, ló, eu fico feliz só de lembrar de você Vixe! Esse é a pesadinha da cachorrada com o Dan Ventura A primeira banda gravada dentro de um cabaré É na batida do fandango, na batida do fandango Eu quero ver tanto mundo quebrando na batida do fandango Eu quero coisa linda, o que é isso? Vai Olha o bumbum rebolando Olha o bumbum rebolando Olha o bumbum rebolando E a guitarra chorando Olha o bumbum rebolando Me ajuda aí, Beck, vai Olha o bumbum rebolando Aê Tô gostando Vai Suiga aí Uh Tá vendo? Isso sim é uma pesadinha, homem Mas isso é uma cachorrada Faz aquele negocinho no teclado pro povo dançar, vai Vem Olha o bumbum rebolando Olha o bumbum rebolando Olha o bumbum rebolando E a guitarra chorando Olha o bumbum rebolando Vai, filho Olha o bumbum rebolando Olha o bumbum rebolando Chora, guitarra E a guitarra chorando Gente, cadê o pai dessas crianças, minha? Minha vai desligar o teclado aqui, olha Porra Vai pra frente, vai Pega pra cima A pirradinha da cachorrada também fala de amor Por incrível que pareça, hum Pega da abertura, menino Já coloquei os artidores em todos os jornais No meu retrato, telefone e endereço Não acredito que você não vá me procurar Já sofri até além do que mereço Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Tem barco demais no fundo do meu coração Depois que você foi embora Eu nunca mais te vi Fiquei assim querendo toda hora Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Eu toque, tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Foi tão bonito Foi tão bonito Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais no fundo do meu coração Ah, depois que você foi tão bonito Depois que você foi embora Eu nunca mais te vi Fiquei assim querendo toda hora Ah, telefona por favor Ah, telefona por favor Telefona por favor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Eu toque, tô Telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver A pisadinha da cajurrada Toda aventura Puxa Só feito em tipo sem coleira Me deixe Me deixe, rapaz Tão aí Salve, salve, ô rei da pisadinha Alô, Nelson Nascimento Não podia voltar não, cara No CD tem que ter nosso nascimento Beija o umbiguinho Beija a barriguinha Beija na cintinha Na marca da tanguinha Beija no biquinho Beija na barriguinha Com vontade de beijar a você Beija no umbiguinho Beija na barriguinha Com vontade de beijar o bochechinho Ô Chiquinha do bala Eu pedi você me dar Mas sua mãe não chega não E eu sou pai também não É atrás da bananeira É em cima do zanfá E pra turma de lamar Um beijinho pra danar Beija no biquinho Beija a barriguinha Beija no ventinho Na marca da tanguinha Beija o biquinho Beija na barriguinha Eu tô com vontade de lambeira Oi Beija no biquinho É isso Ai, oi, ai, oi, pai, oi Ela diz que tá, que tá E o Nacique é brincadeira E vê que ela é muito linda Além disso é solteira E tem um metro e setenta Tem cinquenta de cintura Ela é muito safadinha Não usa a calcinha pra mostrar Essa torrosura Beija no biquinho Beija no biquinho Beija na tanguinha Na marca da tinta Beija no biquinho Beija na barriguinha Eu tô com vontade de meter na boi Beija, ui Beija na barriguinha Beija na barriguinha Termina logo isso que eu faço Ó, besteira Vai Mas isso é uma cachorrada Vamos sarrar Vamos sarrar Vamos sarrar Vamos sarrar Vamos sarrar Quantas bolsadinha menina Me responde, vá A pergunta é sobre matemática Responda se sobra a novinha Se eu te der uma bolsa Sobra outra bolsa Quanta você tinha A pergunta é sobre matemática Responda se sobra a novinha Se eu te der uma bolsa Sobra outra bolsa Quanta você tinha Quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Me responde aí novinha Ai, quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Me responde aí novinha Hein Quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Me responde aí novinha Ai, quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Novinha Vamos sarrar Vamos sarrar Ui, ui, ui 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 h ui 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 Quantas docetinha, quantas docetinha Me responde aí novinha Vamo sarrar, vamo sarrar Ai sarrar, sarrar, vamo sarrar Avisa que o Dan Ventura está de volta A bacharia voltou ao seu estado normal Vamo sarrar, vamo sarrar, vamo sarrar Chegou o quebrador de cama boxe Fui na casa da Paulinha, só pra dar o sacode Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama boxe Fui na casa da Paulinha, só pra dar o sacode Meu nome é Dan Ventura, o quebrador de cama boxe Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama boxe Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama boxe Bota atrás, bota na frente O barulhinho da cama, gente Bota atrás, bota na frente O barulhinho da cama Poco, 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 poco Poco, 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 poco Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama boxe Poco, 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 poco Poco, 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 poco Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama boxe Ui! Isso é... Uma cachorrada Aiu! Alô Bairão da Robição! Alô Pacho 10! Fui na casa da Paulinha, só pra dar o sacode Sou o Dan Venturo quebrador de gamaboxi Fui na casa da Paulina, só pra dar o sacode Eu sou o Dan Venturo quebrador de hamaboxi Eu sou o Dan Venturo quebrador de gamaboxi Bota atrás bota na frente Bota atrás bota na frente O barulhinho da cama gente Bota atrás bota na frente Bota atrás bota na frente O barulhinho da cama, gente Poco-ti-poco-ti-poco-ti-poco-ti-poco-ti-poco-ti-poco Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama boxe Poco-ti-poco-ti-poco-ti-poco-ti-poco-ti-poco-ti-poco-ti-poco Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama boxe Isso é uma pisadinha da... 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 da cachorrada Tamo junto! Dezembro vem aí, a turnê do Dan Ventura Pisadinha da Cachorrada em Alagoas Se prepara, Maceió, se prepara, Maceió Se liga aí, ó Eu passei pra minha mata, estava estralando Ela perguntou pra mim, por que tava zoando? Eu logo te respondi, é o barulho do canto O nome do homem é Júnior López É o dono do brega Eu passei pra minha moto Estava estralando Ela perguntou pra mim Por que tava zucando Logo te respondi É o barulho do cano Só cano, só cano, só 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 cano Isso é uma cachorrada Só cano Carinha de anjo, rabo de cavala 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 Joga o rabo Ou joga o rabo Ou joga o rabo Ou joga o rabo Sua cavala Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, sua cavala Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, a cavala Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, sua cavala Na vida de ela se acaba, dança gostoso, uma cachorrada Tem blá blá blá, não tem mimimi, dança gostosa que ela faz assim Carinha de anjo, rabo de cavalo, rostinho de anjo, rabo de cavala Carinha de anjo, rabo de cavala Carinha de anjo, rabo de cavala Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, vai cavala Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, vai cavala Joga o rabo, joga o rabo, vai cavala Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, vai cavala Tem que respeitar rapaz, é o da aventura Na vida de ela se acaba Vai gostoso, cachorrada Só tem blá blá blá, não tem mimimi Dança gostosa que ela faz assim Carinha de anjo, rabo de cavalo Rostinho de anjo, rabo de cavalo Ô rostinho de anjo, rabo de cavalo Rostinho de anjo, rabo de cavalo Joga o rabo, ô joga o rabo Joga o rabo, vai cavalo Joga o rabo, ô joga o rabo Joga o rabo, vai cavalo Joga o rabo, joga o rabo Vai cavalo, joga o rabo Joga o rabo, joga o rabo Ô cavalo Essa bagaça é horrível A banda é ruim, mas o suíque até que é bonzinho Lembra o meu retúdio e a pisadinha da cachorrada E dia primeiro de outubro Quem dá ventura e a podi Vai prestar portão Vem! Tô trazendo a novidade que a novinha vai dançar Tocinha na parede, vem pra cá e vem pra cá Tocinha na parede, vem pra cá e vem pra cá Trazendo a novidade que a novinha vai dançar Tocinha na parede, vem pra cá e vem pra cá Coloque a mão na parede Devo empinadinha, vai descendo gostoso Faça de novo maninha Coloque a mão na parede Devo empinadinha, vai descendo gostoso Venha pra cá Empina, empina, empina essa bunda Empina, empina, empina essa bunda É a pisadinha da cachorrada Da aventura Eu tô trazendo a novidade que a novinha vai dançar Dancinha na parede, vem pra cá, vem pra cá Trazendo a novidade que a novinha vai dançar Dancinha na parede, vem pra cá, vem pra cá Coloquei a mão na parede Dê uma empinadinha Vai descendo gostoso Faça de novo, mãe Coloquei a mão na parede Dê uma empinadinha Vai descendo gostoso Venha pra cá Empina, empina, empina essa bunda Empina, empina essa bunda O que é que é isso? Empina essa bunda Vai Empina essa bunda Empina, empina essa bunda Suriga esse, rapaz Oi Empina essa bunda Vai Mas isso é uma cachorrada Tem a italiana, tem a americana, tem a alemã, tem a tcheca Todo mundo pode dançar Todo mundo pode dançar essa música Então vem comigo, vai Checa pra frente Checa pra frente, vai Checa pra trás Checa pra frente, é assim que se faz Mas isso é uma cachorrada Checa pra frente, é assim que se faz vai Checa pra frente, é assim que se faz vai Checa pra frente, é assim que se faz Checa pra trás, chega pra frente, é assim que se faz Joga pra frente, joga pra trás É assim que se faz Checa pra frente, chega pra trás Checa pra frente, é assim que se faz Fica tudo melado, né? Que absurdo Mas isso é uma cachorrada Eu vim te ver Pro bem do seu olhar Se eu nego quer Se eu nego Estou louco pra te beijar Unir as nossas vidas Quero sim demais te amar Satisfaz da sua lei Cantando Direi, 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 direi Maravilha Vou te seguir Aonde? Eterno amor em mim Maravilha Vou te seguir Aonde? Eterno amor em mim Chama 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 no rodando do papai É a pesadinha da cachorrada Mas o da aventura E aí, bem Sou louco pra te beijar Unir as nossas vidas Quero sim demais te amar Satisfaz da sua lei Cantando É a pesadinha da cachorra E aí, bem Maravilha Vou te seguir Aonde? Eterno amor em mim Maravilha Vou te seguir Aonde? Eterno amor em mim Eu já vi Puleiragem Agora igual a essa, meu filho É ruim Eu confesso Mas é ruim de ouvir A aventura eu vi, rapaz No cabaré De Dona Gorete Eu vou contar agora uma história Que aconteceu na minha cidade Baseada em fatos reais Gente, preste atenção Deixa eu cantar Ouça aí, ó Mas rapaz O que me aconteceu Na minha cidade do interior Eu vaqueiro de Hilux A novinha logo me avistou O papai aqui não é besta não A carona logo ela aceitou De cara não rolou muita conversa Pro motel a gente deslocou Ô novinha, me diz o seu nome Me chame de Márcia, meu amor Toda afobada eu tirei a roupa E passei logo meu rolo compressor Terminou, Tome-lhe 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 Eu fui Marcinha, fazendo xixi no banheiro de pé Comecei a ficar confuso, sem entender Eu fui perguntar, ô menina, seu nome é Marcinha? Sim, mas no documento é Gilmar Como? No documento é Gilmar No documento é Gilmar No documento é Gilmar Eu fiquei impressionado, não sabia o que falar Pra não dar viagem perdida, eu passei a chibata no tal do Gilmar Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe 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 Uma cachorrada Com Dô Ventura Comigo não tem essa não, viu? Gilmar, massinha, se escorregar Cai sentado do mesmo jeito